Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim E muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Eram pra mim Mais, mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Eu já não podia Resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Te entreguei meu coração Me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Estou aqui Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Eu já não podia Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Eu já não podia